E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar para vocês como esconder os seus aplicativos. Vai que outras pessoas acessam o seu smartphone e você não quer que essas pessoas vejam esses apps instalados no seu Android. Eu vou ensinar uma forma fácil com app grátis e que não precisa de root. Eu já estou aqui com o meu smartphone em mãos para mostrar esse app para vocês e dessa vez eu vou gravar assim. Não quer dizer que eu vou gravar sempre assim mostrando o smartphone, pois esse app não funcionou muito bem com o meu gravador de tela. Então eu vou ter que mostrar ele assim para vocês. E aqui então vocês vão fazer o seguinte, vão entrar aí debaixo na Play Store, que eu vou deixar o link para vocês, debaixo desse vídeo ou vocês podem entrar na Play Store e estar procurando pelo app Heider ou app Heider. Não sei se é assim que pronuncia, mas é esse app que eu estou falando para vocês que vocês podem ocultar os seus aplicativos aí no seu Android. Vou fazer a instalação, ele é bem pequenininho, vou mostrar aqui para vocês. Pode ver, ele tem 5.44 MB, é muito rápido de você baixar. Aqui é porque minha internet fica lá embaixo, está demorando, mas se eu estivesse lá embaixo, é apenas um segundo e já baixou aqui um app que não vai pesar nada aí no seu Android. Você vai abrir o app, quero mostrar primeiro aqui rapidamente o ícone dele, pois vai mudar, vocês vão ver. E agora então eu vou entrar aqui nele, e essa aqui é a tela que você vai adicionar os seus aplicativos que você quer esconder. Mas primeiro você entra aqui em cima em configurações na engrenagem, ativa ele aqui e entra aqui em reset pin. Entrou aqui, você vai colocar uma senha, cuidado para você não colocar uma senha que você vai esquecer depois. Vou colocar 7777 e vou confirmar aqui. E pronto, já está configurado e pode ver que ele se transformou em uma calculadora. E o legal é que aqui ele mudou o seu ícone, pode ver, ficou diferente. Agora você tem uma calculadora também e ele funciona, olha só, 7x7 e está aí uma calculadora. Ninguém vai suspeitar que você tem os seus apps aqui dentro. Como você vai acessar os apps? Você vai colocar a sua senha, deixa eu apagar aqui. Ele vai entrar aqui então dentro para você adicionar aqui. Aqui você vai colocar o mais e vai buscar o app que você quer colocar dentro dele para apenas você ter acesso aí. Então vou selecionar, você pode selecionar mais de um. Vamos escolher esse aqui, importar e já está aqui também. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui para vocês é que quando você passa o app aqui para dentro, ele faz um reset no app. É como se você tivesse instalado ele de novo no seu Android. Então apps como o Facebook, o WhatsApp, você vai ter que logar novamente neles se você mandar eles aqui para dentro. Você pode depois desinstalar, como eu disse, do seu Android. E ao entrar aqui, ele não está mais aqui e aquela simples calculadora que você tem agora com a senha é o atalho dos apps que você não quer que outras pessoas vejam, pessoas que acessam o seu smartphone saibam que você tem. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, gostou muito, compartilha o vídeo e se inscreva no canal e aperta no sininho para você receber os próximos vídeos. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e valeu!